Barroso faz um vídeo polêmico que os militares estão sendo politizados e principalmente seguindo as narrativas bolsonaristas para ir contra as urnas eletrônicas. Veja aqui, depois vou comentar o resto. Veja o Barroso falando aqui em um vídeo de conferência. O mundo enfrenta essa onda populista, extremista e autoritária. Essa onda evidentemente esteve no Brasil. Muitos sites, blogs e canais de extrema direita, furiosa, grosseira, atacando o Congresso, atacando as instituições, pregando agressões físicas às pessoas, defendendo a difusão das armas. Nós tivemos momentos graves na experiência recente brasileira, com a participação do próprio presidente da República em um comício na porta do QG do Exército, pedindo fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Ataques totalmente infundados e fraudulentos ao processo eleitoral. Desde 1996 não tem nenhum episódio de fraude no Brasil. Eleições totalmente limpas, seguras e auditáveis. E agora se vai pretender usar as forças armadas para atacar? Gentilmente convidados para participar do processo estão sendo orientados para atacar o processo e tentar desacreditá-lo? Então, o mundo enfrenta essa onda populista extremista. Eu queria falar para vocês, essa denúncia é grave e isso que eu já estava falando faz tempo. Que o Bolsonaro está conseguindo, principalmente, politizar ali as forças armadas. Eu vejo muitos militares que gostam do Bolsonaro. Então, se uma possível vitória de um opositor e do Bolsonaro, poderá ter um conflito aí, principalmente, mesmo com o seu nos Estados Unidos, né? E aí, mais grave ainda com os militares, né? Que não deixará o atual governo que ganhar em eleições não governar o país, né? Aí poderá ter um golpe militar aí. Então, isso já estava perigoso e o Bolsonaro não vai admitir aí a derrota nas eleições porque o governo não está sendo bom e o povo, ele... O povo mostra que se o governo não mostrar o resultado, o povo tira. Pode ser prefeito, pode ser governador, pode ser quem for, se não mostrar o resultado, o povo tira. E o Bolsonaro já está percebendo que ele vai perder eleições, principalmente para o Lula aí, porque o Lula está vindo forte nas pesquisas aí. Só para ter ideia, o Lula está com 45, o Bolsonaro 31. Tem umas pesquisas que o Lula está com 41, o Bolsonaro está com 32. Vejam aí, né? O que poderá ser, principalmente, a vitória do Lula aí nas eleições 2022 aí. E o governo Lula poderá ser em governar, talvez nem vai conseguir governar mesmo, por causa que ele poderá ter um golpe militar aí. Entendeu? E o Bolsonaro está querendo tomar tudo aí, para ter o poder qualquer custo, né? E essas eleições aí poderá ter muitos conflitos, que eu vejo mesmo, né? E os bolsonarismos vão vir agressivos aí contra o Lula, contra o PT e contra os seus opositores aí, né? E o PT também, né? Os blocos de petista também vão atacar o Bolsonaro, né? Então, essas eleições vão ser umas eleições muito agressivas mesmo, provavelmente. E o Barroso já está falando aí que os militares estão com o Bolsonaro mesmo, e eles vão demitir a perda do Bolsonaro, né? Então, é uma denúncia muito grave aí, e a instituição está corrompida aí por brigas de interesses e poder. E o Brasil cada vez se afundando aí por essas brigas ideológicas que estão prejudicando o país. O país não tem rumo, afasta os investidores do país, porque o governo não sabe dialogar e briga com as instituições, né? E começam a fazer campanhas golpistas aí, principalmente de fuchamentos das instituições. E muito fala que, segundo eles, que o Bolsonaro está contra o sistema, mas o Bolsonaro já é um sistema também. Então, não adianta ficar. E a corrupção está continuando aí. O mais grave, ainda que estão mantendo, estão interferindo nas investigações, é os delegados, os investigadores, o delegado que investiga, eles afastam. E a corrupção aí, né? Que nem falam antigamente, os políticos eram mais investigados. Agora, quando é política chegada do Bolsonaro, não é muito investigado mais não, né? Porque eles estão intimidando o investigador aí da polícia que investigar o próximo deles ali. que é o mais grave ainda, né? E mantendo o sigilo aí nas investigações e nos encontros secretos deles lá, né? Que preocupa mesmo. Aí muitas dizem que estão combater a corrupção. E nem falam assim, a corrupção não tem só no PT, a corrupção tem vários governos. Então, se vê a inegalidade, tem que deixar investigar, né? Não ficar mantendo o sigilo aí, que vejo na imprensa falando aí que estão mantendo o sigilo. E as pessoas aí, cegas, fanáticas, brigando pro seu time, pensa que o político é o seu time, não é bem assim. Os políticos, a gente tem que cobrar ele, que seja de esquerda, de direita. A gente tem que cobrar as promessas, exigir, baixar os preços, o preço justo aí pro brasileiro. Então, a renda do Brasil tá cada vez ficando difícil. E o Barroso aí tá fazendo acusões graves contra as forças armadas aí que estão politizando aí a favorável ao Bolsonaro, né? E então, isso preocupa aí a instituição e o país poderá estar um caos aí. O próximo governante que entrar aí poderá entrar com conflitos, brigas ideológicas. E aí, escutinha desse jeito, afasta os investidores. Muito obrigado a todos aí e se inscrevam no meu canal. Então, vamos lá.